A transparência na detenção de títulos de imprensa é essencial para conhecermos as intenções de quem faz o escrutínio aos poderes políticos e económicos. Nós aqui precisamos também de ser escrutinados e precisamos da imprensa para saber escrutinar o Governo e fiscalizá-lo neste Parlamento. E é por isso que não só em Portugal, como por toda a União Europeia, como nas democracias mais avançadas do mundo, saber quem detém um determinado interesse é essencial para podermos perceber quais são as intenções, as motivações de um determinado grupo de média. O modelo de negócio da imprensa durante os últimos dois séculos foi sempre rentável e nós sabíamos que boa parte dos detentores dos títulos de imprensa tinham acima de tudo uma motivação e acreditem que não há nisto nenhuma espécie de reserva mental ou acusação da minha parte que era ganhar dinheiro. Sabíamos que com jornais se ganhava dinheiro e que isso justificava a existência dos jornais. Mas hoje em dia o modelo de negócio está em crise e isso cria oportunidades. Senhor Deputado, Carlos Guimarães de Printo, estamos de acordo nisso. Quer dizer, eu sei que se um dono de um jornal quer ganhar dinheiro com ele, ao menos eu percebo para que é que serve o jornal. Quando sabemos que o modelo de negócio está em crise, aí começamos a não perceber, por exemplo, quando regimes estrangeiros ajudam a comprar jornais que não são rentáveis e os usam para uma motivação que é interferir na política de outros países. Essa é a pergunta que eu queria fazer. Para ser honesta, saber se valeria a pena alargar o escopo da Comissão de Inquérito que o Bloco propõe e que nós apoiamos, digo desde já, a que outros fenómenos como o dos regimes, nós sabemos há pouco tempo que o regime da Venezuela, através de um banco amigo, ajudou uma empresa que tem interesses portugueses e partidários a comprar um título de imprensa europeu e dois nacionais. Mas, peço desculpa, termino, Sr. Presidente, só para dizer uma coisa. Na verdade não foi da Venezuela. É que eu disse isto só para poder terminar em paz. É que foi da Hungria. E se eu tivesse dito que era da Hungria, o Chega não me tinha deixado acabar. Muito obrigado. 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 Obrigado.